Boa tarde, hoje eu vim mostrar pra vocês esse lote de facas que eu fiz recentemente Essas facas estão todas vendidas, tá bem? E qualquer dúvida, encomenda, só entrar em contato comigo pelo Adson ou pelo Face, certo? Tá apresentando um pouco aqui Essas duas primeiras aqui são uma tesoura antiga, uma tesoura de Toscá Tradição aqui no Rio Grande do Sul Duas tesouras de Toscá que eu fiz, duas faquinhas Aqui, madeira em Guajuvira E essa daqui em Pau Brasil, certo? Uma madeira em vermelha Muito boa, muito bonita o tom dela Essa daqui É uma coriadeira Essa daqui é de disco de arado Disco de arado não, desculpa É um traçador antigo Essa daqui é de traçador antigo Ela é mais fina Ela tem 1,5 ou 2 milímetros de lâmina É uma faca mais fina, não dá pra fazer tão grande Então eu gosto dela pra fazer essas coriadeiras assim Coriadeira, carneadeira Só eu gosto aqui Madeira em Guajuvira Também muito antiga essa madeira De raio de carroça Muito antiga Essa outra aqui Também de traçador Cabo em Pau Brasil Tom vermelhado Râmbula de traçador E muito boa de corte Quem conhece sabe o corte dessas Dessas lâminas Tem essa daqui mais bicuda Uma gaúcha Ela é de disco de arado Antigo Ele é meio diferente Gume polido E bruto de forge Nada bem Cabo em Pê roxo Faca muito boa de pegar Essa daqui tem 27 centímetros de lâmina Muito boa essa faca Essas três aqui Essas duas vem a ser o mesmo padrão Duas de avaliseira Com guarda Para proteção Mesma coisa Gume polido E bruto de forge Aqui Azul de disco de arado Metissa Nasceu com número Azul Nasceu com a marca do disco Guarda em alumínio Cabo Em Pau Brasil E Guajuvira Certo? Essa também é outra Javaliseira Só que essa Ela é mais reta Que as outras Essa aqui Tem uma caída Até o bico Bem Essa daqui É reta Ela chega a ser um pouquinho Boteada Cabo em Guajuvira Essas bainhas Acompanho Duas facas dessas Essas duas facas Certo? Então aí Apresentando minhas facas Que eu fiz Para qualquer encomenda Só entrar no No link da descrição Está bem? No link da descrição No Telefone Vai estar na descrição No meu ato Certo? Abraço a todos aí